E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, pra quem não me conhece e bem-vindo ao canal Eureka! O vídeo de hoje vai ser um assunto que vocês já me pediram várias vezes, tá? E se você tem algum assunto, algum tipo de conteúdo que você quer saber, que você quer saber mais, coloca aí nos comentários, sugere aí pra gente, pra gente poder saber o que vocês estão mais precisando, tá bom? O que é o vídeo de hoje? O vídeo de hoje você vai aprender, como você já viu na thumb, a abrir portas no roteador DIR 710, no D-Link. Então o primeiro passo é como que vocês vão acessar a página da D-Link, tem duas formas, tá? A forma mais antiga, ou melhor, mais tradicional, é você saber qual é o IP do seu gateway padrão, tá? Como que vocês vão saber isso? Vocês vão entrar lá na parte de configurações da sua rede, e vai estar lá escrito gateway padrão. Não sabe ver isso daí? Comenta aí, que eu faço um vídeo explicando como que funciona, tá? Mas, você sabendo o gateway padrão, normalmente são um dos três, tá? Se você não sabe, você pode tentar também um dos três, que provavelmente vai dar certo. Um deles, que é o caso do meu, é o 192.168.0.1, eu vou deixar aqui embaixo, vou deixar aqui no texto, é o caso desse roteador. Então, temos um 192.168.1.1, certo? E temos um outro tipo de roteador, normalmente os da Intel Brass, é 10.0.0.1. Então, um dos três provavelmente vai funcionar, certo? Então, antes da gente iniciar a configuração, deixa um like, se inscreve no canal. Se você gosta de fotografia, ó, tá aqui minha coleçãozinha, eu sou fotógrafo já há muitos anos. Eu faço esse tipo de conteúdo porque eu já trabalhei com redes também há alguns anos. Então, muita gente acaba me perguntando, iniciei o canal, e aí a gente vai trazendo esses conteúdos para vocês. Mas hoje eu sou fotógrafo, tá? Já faz aí quase 10 anos que eu fotografo, que eu comecei na fotografia, né? E hoje eu vivo de fotografia. Então, eu criei um canal sobre fotografia, só sobre fotografia, ensinando você a fotografar, ensinando várias dicas, passando várias dicas, vários efeitos. Se você gosta, se inscreve nesse canal também. Ou compartilha com alguém que goste. Por favor, dá essa força para mim, que vai me ajudar bastante. Mas vamos lá, sem mais delongas. Então, o primeiro método é pelo IP do Gateway Padrão, que é esse daqui, no caso deste. Ou, deixei os dois abertos aqui para vocês verem que abre exatamente a mesma janela. O de cima aqui, ó, D-Link Router Barra. Como que você vai colocar isso? HTTP, vou deixar escrito aqui, tá na tela também. HTTP, dois pontos, barra, barra, D-Link Router. É assim que você vai escrever ali no endereço do navegador aqui em cima. Na hora que der um Enter, ele já vai aparecer essa tela aqui, para você colocar usuário e senha. Usuário, no caso aqui, é o usuário admin, já vem aqui preenchido. E a senha é em branco, que é o padrão. Aí você clica em login. Se você não está conseguindo acessar por esse usuário e senha, é que provavelmente o seu roteador foi trocado a senha. Então, você vai ter que ou lembrar qual é, ou dar um reset. Se você não sabe dar um reset, tem um vídeo, eu vou deixar no card aqui, tem um vídeo que eu ensino como configura o roteador. E como também configura ele para ele ser um repetidor Wi-Fi. Então, confere aí que eu vou deixar os cards aqui em cima. Então, vamos lá. Aonde que você vai fazer essa configuração? Logo de cara aparece essa tela aqui, que é uma tela de assistente, que é a parte de instalação básica. Você vai vir aqui em avançado. Você vai ter aqui, já vai aparecer aqui, servidor virtual. Não é esse o caso. Você vai colocar aqui em encaminhamento de portas. Colocou encaminhamento de portas, você vai clicar aqui nesse checkbox, que é essa caixinha, marcar ela. Vai colocar um nome para o que você está fazendo. Então, vamos supor, vou colocar aqui teste, só para a gente ter um nome aqui. Mas, você pode também colocar pelo nome da aplicação. O que é o nome da aplicação? É um, de repente, você está jogando aqui ó, Need Speed. Deve ser, na verdade, é Need for Speed, eles abreviaram aqui. Vamos supor, Need for Speed. Aí, tem essa setinha aqui do lado, você vai clicar. No que você clicou, ele já vai preencher o nome para você, preencher as portas que precisam ser feitas. Aí, você só tem que definir o IP que você quer fazer esse encaminhamento. No nosso caso, não é um jogo. Então, a gente vai fazer aqui do zero. O nome da aplicação não coloca nada. Deixa eu apagar aqui o que ele preencheu automático. Vamos supor que é a porta 8080. Aí, você vai colocar em TCP, UDP. Aí, você tem que saber qual é o encaminhamento que você está fazendo. Mas, no caso aqui, eu estou fazendo um exemplo que tanto a porta TCP quanto UDP, elas são iguais. Agendar. Aqui, no caso, eu vou colocar que ele sempre vai acontecer isso. E esse filtro, se eu vou bloquear ou negar. Então, se eu vou permitir, né? Então, se eu vou permitir que alguém, quando eu chegar por essa porta, para aquele IP, né? Ele vai direcionar ou não. Entendeu? Aqui, no caso, eu vou colocar permitir, que é essa ideia, né? Abrir essa porta. Então, coloquei aqui. Aqui, eu posso definir um IP que eu queira. Vamos supor que ela... Lembra que o meu gateway padrão é 192.168.0.1. Então, os meus IPs, debaixo desse gateway padrão, se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu posso depois trazer um vídeo explicando um pouco mais. Deixe nos comentários também, para eu saber se vocês querem ou não. E, no caso desse roteador, ele está definido para fazer a partir do 100, tá? Então, é 101, 102, 103. Então, o SPT, lá, um computador novo, ele vai definir já um IP para ele, um IP interno, tá? Um IP LAN para ele. Então, ele vai definir, por exemplo, que o meu IP, ele é um final 101. Um exemplo, tá? Então, por exemplo, 192.168.0, que era meu gateway padrão. Tem aqui ainda gateway padrão. 101. Significa que, se a aplicação, né, que se o programa que eu estou precisando abrir essa porta, ele está no meu computador 101, que está na rede 101, também isso você consegue ver na configuração de rede lá do seu computador ou do seu equipamento, ele vai, chegou lá, bateu nessa porta 8080, ele vai direcionar para 192.168.0.101, certo? Se você não sabe qual é, você pode clicar aqui, ó, nome do computador, aqui são alguns equipamentos que estão conectados nessa minha rede. Então, tem aqui, ó, 100, 101, 105, 107, 108. E aí, eu identifiquei, está aqui o nome, né, do equipamento. Ele vai lá, clicou, aí ele já, aí clica na setinha, igual no de cima, e aí ele já preenche para a gente automático, tá? Tem mais de uma porta para fazer? Clica no segundo checkbox, faz novamente, preenche com nome, tudo certinho. Chegou no final, terminou de preencher, salvar configurações, e ele já salva essa configuração para você. Além disso, nós temos uma outra forma, tá, que não é muito recomendada, porque ela tem um certo perigo, que é o DMZ. Se você não conhece nada, quer facilitar, são muitas portas que você quer abrir, não é recomendado, como eu disse, porque ele tem uma falha de segurança, você está abrindo todas as portas para aquele IP em específico, mas, tem algumas pessoas que usam, que seria no caso aqui, ó, a gente vem nesse menu lateral, configurações do firewall, vem aqui em DMZ host, o que é DMZ? Ele vai, como eu falei, ele vai abrir todas as portas para o IP que você está colocando, por isso que normalmente o pessoal não recomenda, tá? Vai aqui, ó, ativar DMZ, vai colocar o IP que você quer, 92.168.0.101, como a gente tinha feito no outro exemplo, ou procurar o computador e pôr na setinha aqui, ele já preenche o IP sozinho, certo? E põe salvar configurações. Então, nesse momento, você está abrindo todas as portas desse seu roteador para aquele IP. Então, por que que tem risco? Porque, de repente, se alguém quiser tentar invadir esse computador por qualquer uma das portas, vão estar todas abertas. Então, só faça isso se você sabe o que você está fazendo, ou se você acha que não tem risco nenhum de deixar as portas abertas para aquele equipamento, tá bom? Mas, é uma forma mais fácil, porém, tem mais riscos, ok? Então, o vídeo seria esse. O DMZ foi mais um bônus para vocês, né? Para facilitar. E aí, se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma forma, se inscreve, curte, isso ajuda bastante a gente a identificar que vocês estão gostando. Não esquece de se inscrever lá no meu canal de fotografia, se você gosta desse conteúdo, e compartilhar com quem você conhece que gosta também. Vamos fazer esse canal aí um sucesso também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, valeu e tchau!